Consegui conter a fúria do meu coração Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu sou Com o suor do meu desemprego E o teu lugar é onde eu chego Se eu estiver contraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse bombado Paparata me da meia Se tiveres a metade que eu dei Nunca mais farem nada pra ninguém Não vai trabalhar nunca Não, pergunte o que é que eu tenho Se tiveres a metade que eu tenho Nunca mais fazer nada pra ninguém Sabe por causa de que? É muita preguiça 50% já tá fudido Não vai trabalhar mais pra ninguém Não, peraí, peraí Faz essa pergunta Faz outra pergunta E aí, tá filmando Entendeu ou não? Entendeu? Entendeu, né? Então vai lá O que é que tu tem? O que é que eu tenho? Eu tenho o que ninguém tem Levo a vida do vintém E o melhor que a gente tem É viver a vida para alguém O que é que eu tenho? É mais ou menos, o que é que eu tenho? É perfeição A cabeça é perfeição Eu não tô descontraído, não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse foado pra falar, a vida é feira, a vida é a coisa mais feira, tem gente que vive chorando, a vida é feira, a vida é feira, a vida é feira, a vida é feira, tem gente que vive chorando, de barriga cheia, de barriga cheia, de barriga cheia, de barriga cheia. Pago tudo que eu consumo, com o suor do bebê, com o visual eu não amo, mas choquei e não testo a medo, o seu dia me assomou. Quando eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, nem que eu te vejo fumado pra falar, a vida é feira, a vida é feira, a vida é feira, tem gente que vive chorando, de barriga cheia, de barriga cheia.